Música No dia 27, a FURB exibe o documentário A Ponte, dividindo aquilo que não se vê, produzido pelo cineasta blumenauense Luiz Figueroa. O documentário revela uma realidade que é omitida por muitos. A bela, loira e germânica blumenau possui morros, periferias e mais de 23 mil pessoas morando em favelas, segundo o censo de 2010. A grande divisora da cidade é a Ponte José Ferreira da Silva, ou Anel Viário Norte, como é mais conhecida, localizada no bairro Ponta Aguda. As pessoas olham a ponte do Anel Viário como uma referência de blumenau. E ela separa duas realidades bem diferentes. Culturalmente, fisicamente, psicologicamente, materialmente e economicamente. Em uma hora de filme, o documentário debate sobre as desigualdades sociais presentes em blumenau e traz entrevistas com jornalista, professores, moradores e lideranças sociais, que vêem na ponte um divisor social da cidade. O projeto é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Fundação Cultural de Blumenau, por meio do Fundo de Apoio à Cultura. O documentário será exibido às 19h no Auditório da Biblioteca, Campos 1 da FURB.